E olha a notícia pesada lá no PSG, tá? O Nasser Al-Kelayf, que é, enfim, presidente do PSG, ele é o representante do Catar no clube francês, ele tem enfrentado agora uma acusação de um jornalista que o acusa de ter prendido esse jornalista por seis meses. Enfim, ele estava sofrendo maus tratos porque ele alegou ter documentos comprometedores sobre o Catar e também sobre o Nasser Al-Kelayf. É claro que o Nasser Al-Kelayf negou todas as acusações, a justiça francesa tem investigado e agora vão se aprofundar, enfim, vai ali, uma investigação mais apurada vai ser feita desse caso. O presidente do PSG se manifestou e o Nasser disse o seguinte, que esses caras são criminosos, que já trocaram de advogado várias vezes, que todas essas acusações são falsas, que nada disso é verdade e que ele se espanta com a cobertura que a mídia vem dando pra isso. A verdade é que assim, agora a gente vai precisar esperar que a justiça francesa responda a essas perguntas. Será verdade que o Nasser Al-Kelayf prendeu alguém pra não passar informações? A gente vai saber disso muito em breve, mas olha, se for verdade, bomba no PSG, hein? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xbet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link pra você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo.